Olá, hoje o canal Artrite Rheumatoide vai falar sobre como a gente pode conviver tendo o diagnóstico de Artrite Rheumatoide. Eu sei que não é fácil nas crises a gente ter uma qualidade de vida, mas saiba que aqui o canal pode dar umas dicas importantes que você pode pôr em prática e assim amenizar as dores e as inflamações. Então, se você tem interesse em saber aí como você pode, em relação a Artrite Rheumatoide, ter novos hábitos para conviver melhor com a doença, assiste o vídeo até o final. Então, bora lá! Bom, a Artrite Rheumatoide é uma doença autoimune, ou seja, ela acaba aí tendo que os anticorpos acabam aí reagindo contra o nosso organismo. No caso, ele acaba aí contra a membrana senovial, que é uma estrutura que compõe as articulações. A Artrite, ela causa inflamação crônica nesses órgãos, que se não for tratada imediatamente, logo no início, ela causa deformidades, principalmente nas mãos, nos punhos e no pé. Ela faz parte do grupo chamado doenças reumáticas, que se caracterizam por enfermidades que acabam afetando o nosso sistema motor. As causas da Artrite Rheumatoide são desconhecidas. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, quase um milhão de pessoas são portadoras de Artrite Rheumatoide. Então, se não for tratada, se não for adequadamente tratada, a Artrite vai destruir nossas articulações, aumentando assim a nossa dependência para realizar tarefas simples do dia a dia. Bom, então vamos para aí dicas que podem ajudar você aí a poder ter uma qualidade de vida mesmo tendo aí a Artrite Rheumatoide. Então, vamos para a primeira delas. A primeira delas é você ter uma atenção especial em relação à sua carteira de vacinação. Isso mesmo. Se você está imunizado, é importante aí de um modo todo. Promete para a gente que é portador de Artrite Rheumatoide. Isso é uma regra. A vacinação garante que a gente tenha aí um sistema imunológico mais fortalecido como um todo. No entanto, a vacinação da gente que tem Artrite Rheumatoide deve ter aí algumas ressalvas. Vacinas de vírus vivos, como da febre amarela, não deve ser utilizado por pacientes com doenças ativas ou em uso de imunossupressores. Pacientes também podem levar a uma interrupção do calendário de vacinação, tendo em vista que a resposta da vacina pode ser insatisfatória. Além disso, algumas vacinas fora do calendário oficial podem ser indicadas para alguns pacientes antes deles começarem a tomar as medicações específicas. Ou seja, é óbvio que é importante a gente tomar algumas vacinas. Mas se você faz uso de imunossupressores, é importante você estar falando com o seu médico. Ou melhor, para resumir, fale com o seu reumatologista, doutor, quais são as vacinas que eu posso tomar? Eu quero aumentar a minha imunidade. Então, isso vai te ajudar e muito. Tá bom? Outra dica importante, faça exercícios. Aí você vai falar, Renata, mas eu estou muito informada. Gente, a fisioterapia e práticas de exercício ajudam e muito a corrigir e a prevenir a perda ou alimentação dos nossos movimentos articulados. Também atrofia a fraqueza nos músculos e a instabilidade das nossas articulações. Qualidade de vida, gente, é ter músculos mais fortes, protegendo as articulações inflamadas, principalmente quando se tratando dessa doença autoimune. A gente deve priorizar exercícios com menos grau de impacto. No caso aí, grau de impacto intenso, tá? Voltando aí para o fortalecimento muscular e para o nosso alongamento. Sempre acompanhado, óbvio, por um profissional na área, observando as nossas limitações. Então, procure praticar uma atividade física que vai te ajudar. Se você está aí com intensidade de dor, procure aqueles exercícios mais leves, tá? Uma boa dica é fazer uma hidroginástica, fazer um pilates. Lógico, devagarzinho, tranquilo, sem pressa nenhuma, tá bom? No início da reabilitação, pode ser feito, como eu já havia dito, exercícios omitrêmicos feitos com contração muscular, sem o movimento do membro. Posteriormente, esses exercícios, eles envolvem uma contração muscular. Então, é importante, óbvio, ter aí um profissional para que ele possa ver o seu nível de exercício, tá? Outra dica é tentar dormir bem o máximo que você puder. Você fala, Renata, mas eu estou com muita dor e eu não consigo dormir. Gente, você não consegue dormir uma noite inteira, a noite inteira? Procure à tarde, no período da tarde, tirar aqueles cochilos gostosinhos, vai te ajudar muito. O sistema imunológico, ele sofre influência no ciclo do nosso sono. Então, nesse sentido, a gente que tem artrite reumatóide, ela vai se beneficiar e muito se a gente tiver uma noite bem dormida. O organismo, ele entra em equilíbrio, ele foge de problemas como estresse, como gripes, resfriados ou alterações na pressão arterial. A higiene do sono também é fundamental para um bom controle do nosso sintomático da doença, tá? Alguns portadores podem sentir dificuldade para dormir, como eu já havia dito, por conta das dores. Ficando aí com o sono meio quebrado em várias partes. Ou então, pegando o sono muito tarde. Em ocasiões como essa, a gente pode, se necessário, aí um cochilinho, tá? Como eu já havia dito, no cochilinho da tarde, não deve exceder muito o período para que não atrapalhe o sono à noite, tá bom? Então, se durante a noite você está com crise, está dormindo pouco, está tendo sono quebrado, então procure à tarde assim, tira um cochilinho assim de leve, não dormindo muito, tá? Para a noite não ter mais problema de insônia. Outra dica, gente, é procurar controlar o peso. Isso mesmo. Manter um peso adequado, gente, é fundamental para a gente que tem artrite hematóide, por diversos motivos. O sobrepeso, por si, pode causar uma sobrecarga mecânica, acelerar o processo de degeneração das articulações, contribui para a piora do quadro. Além disso, a artrite, isoladamente, ela aumenta o risco de doenças do coração. E a obesidade associada aumentaria ainda mais as chances da doença em relação ao coração, tá? Então, a obesidade também pode favorecer problemas como hipertensão, diabetes e colesterol alto, que já são doenças comuns na pessoa com artrite, independente até mesmo do seu peso, tá? Outra dica para curar é utilizar aqueles cremezinhos que aliviam a dor. Você fala assim, Renata, mas em mim não dá certo. Gente, tem muitos aí que tem um princípio ativo anti-inflamatório, que ajuda a reduzir muitas dores da artrite, tá? O tratamento de cremes a base de capsulicina, ela é muito bom para o alívio estomático. É um tratamento bom, que não tem efeito colateral em relação à doença. São produtos indicados para a gente aí que tem esses problemas de dores. E usando uma, duas vezes ao dia, com cuidado, vai evitando, óbvio, a exposição do sol. Vai ajudar muito em relação às dores. Friccionando bem, tá? Procurar friccionar bem assim, pega o creme e dá um friccionado, fazendo uma massagem até dar uma esquentadinha. Fica quietinha, se cobrir, fica bem gostoso, você vai ver que vai causar um alívio. Não é aquele alívio intenso, mas vai dar uma ajuda, vocês podem ter certeza, tá bom? Procurar também, gente, fazer mudanças dentro de casa. Isso mesmo. Com a progressão da nossa deformidade, pode ser difícil, praticar algumas atividades simples, como abotoar uma camisa ou virar uma maceneta. É horrível, né? Por isso é importante a gente ficar atento, fazer pequenas modificações na nossa mobília, dentro de casa, com outro objeto, para poder facilitar o máximo a nossa convivência dentro de casa. Afim que as duas não sejam tão frequentes atividades menos debilitantes, tá bom? É muito importante a gente fazer adaptações, tá? O risco da gente poder, assim, ter uma osteoporose, que é maior no paciente com artrite, tá? Em relação aí, o fato da gente não ter aí uma disposição para a gente poder estar fazendo as coisas no nosso dia a dia. Entendeu agora? Então, é importante que a gente se cuide. Importante que a gente tenha aí um controle da doença, a gente poder ter uma qualidade de vida. Fazendo essas pequenas dicas, como eu já havia dito, mude um pouco com as coisas na sua casa, tá? Procure aí utilizar, vamos dizer assim, se você usa velcro no fecho das roupas, Prefira utilizar nos fechos dele o velcro, né? Prefira maciletas e torneiros em formatos em cabos em vez de redondas. Adaptadores para utensílios domésticos, tem muitos aí ultimamente. Outro ponto importante, como eu já vendi, é a osteoporose, que é maior na gente que tem artrite hematóide. Por isso, além do acompanhamento médico, da avaliação da densidade óssea constante, É importante que sejam feitas algumas adaptações dentro de casa, para que no corpo risco de cair. Colocar barras no banheiro, prefira sabonetes líquidos em vez dessa diversão de barra, para que não possa escorregar e a gente cair no chão. Evitar o uso de tapete, que são medidas simples e previnem muito o problema, tá bom, gente? Outra dica é evitar ficar muito tempo na mesma posição, tá? O repouso por período prolongado favorece o acúmulo do líquido no interior da nossa articulação. Então, acaba inflamado, levando aí a distensão dessa, acaba tendo aí essa distensão e aumenta muito a sensibilidade e acaba doendo muito, né, gente? Como não dá para alongar enquanto a gente aí está dormindo, descansando, o melhor é fazer é evitar passar horas sentados ou no mesmo lugar parado, né, numa mesma posição durante muito tempo. Se você for viajar, for fazer uma viagem longa, andar de carro, muito tempo de avião, faça paradas, levante do assento em alguns momentos, procure caminhar, levantar os braços, os pés. Se você trabalha em um escritório, procure se alongar de tempos em tempos. É muito importante e vai ajudar bastante aí no caso das dores. Outra dica, gente, procure tomar todas as medicações indicadas pelo seu médico. Não deixe de tomar porque fulano sentiu um efeito colateral assim, ou ciclano sentiu outro. Gente, cada organismo é diferente do outro. Se fulano sente uma coisa diferente, você não vai sentir. Talvez você não sinta nada. Tem pessoas que tomam um certo medicamento, que ou tem um efeito colateral, mas ela não tem nenhum. Então, o tratamento deve ser rigorosamente seguido sob a pena de uma evolução da doença. Isso acaba evoluindo a sua doença. O acompanhamento do reumatologista também faz parte do tratamento. Os tratamentos são baseados em imunossupressores, que vão diminuir bastante a agressão do sistema imunológico, contra as articulações e contra outras estruturas afetadas. Com o avanço de muitas pesquisas, tecnologia, os pacientes cada vez mais levam a vida normal, sem nenhuma limitação. Lógico que nada disso vai adiantar se você não fizer o que o médico mandar, as recomendações que o médico falar e os medicamentos que devem ser tomados à risca. Tá bom? Quando se indicam, então, a cirurgia, as indicações da cirurgia? Hoje em dia, a cirurgia para artrite reumatóide, gente, ela é uma exceção. Ele, ó, antes, há 30 anos atrás, quando os tratamentos disponíveis não apresentavam as respostas que deviam ter em relação à doença, a cirurgia se mostrava uma opção para o alívio das dores. Tá? Ela era realizada retirando a superfície da cartilagem entre as articulações, colando. Colando os ossos constituintes, tá? No entanto, os pacientes perdiam a função das articulações em questão. Felizmente, hoje a cirurgia é cada vez mais rara e já praticamente não existe mais esse tipo de cirurgia. Tá? Diante das novas modalidades terapêuticas. O procedimento é dedicado apenas para aqueles pacientes com gravidade intensa que estão respondendo aos tratamentos utilizados. Ou seja, só em último caso mesmo. Tá bom, gente? Espero muito que esse vídeo tenha tirado qualquer dúvida que você tem em relação à artrite. Se você foi diagnosticado agora, não fique assustado pensando um monte de bobeira. Saiba que você pode ter qualidade de vida em relação à artrite reumatóide. Se você fizer esse passo a passo, fazer o seu tratamento certinho, você pode ter uma qualidade de vida sim tendo artrite reumatóide. E você pode ter uma remissão, que é quando a doença para ali, ela não vai mais pra frente. E você tem uma qualidade de vida, lógico, continuando com o seu tratamento. Por isso que é importante sim, e muito, você estar fazendo aí o tratamento, você estar pondo em prática tudo que eu te falei, que você pode ter certeza que você vai ter uma qualidade de vida. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. Não esquece de deixar o seu like, compartilhe o vídeo, mostre para quem está aí tendo esses problemas de dores reumáticas, de dores relacionadas ao reumatismo, artrite. Enfim, compartilhe, mostre o vídeo, mostre o canal. Se inscreva também, e até o próximo. Artrite reumatóide, mas além das notas, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.